Depois de 10 dias de aventuras e quase 4 mil quilômetros de lindas trilhas pelo Nordeste, terminou mais uma edição do Rally dos Sertões. Vamos conferir? Terminou o Rally dos Sertões, o maior evento off-road do Brasil e um dos maiores das Américas. Mesmo com todas as dificuldades surgidas devido à pandemia, o evento aconteceu com sucesso e levou muita alegria, diversão e adrenalina para sete estados do Nordeste, incluindo a Bahia. No total, foram 10 dias de grandes desafios ao longo de 3.615 quilômetros que foram percorridos por sete estados do Nordeste, Rio Grande do Norte, onde aconteceu a largada, Paraíba, Ceará, Piauí, Bahia, Alagoas e Pernambuco, local de chegada dos aventureiros. O Rally dos Sertões foi disputado em 4 modalidades. Na classificação geral das motos, a vitória foi do piloto francês, Adrien Métivy, da Yamaha, com 3 pilotos da Honda brigando por essa posição e ficando entre os 5 primeiros colocados. Já na categoria dos quadriciclos, o argentino Manuel Andujar e Yamaha travou uma boa disputa com o maranhense Marcelo Medegris e tomou a liderança após o acidente sofrido pelo rival na sétima etapa, Petrolina Adelmiro Gouveia. O resultado coroa um ano iniciado com a vitória no Rally Dakar. Pelo segundo ano consecutivo, Denim Casarini e Ivo Maier venceram na modalidade UTVs. Uma capotagem na primeira curva do prólogo, ainda em pipa, fez a dupla largar na 35ª posição na primeira etapa e terminar em 16ª na geral. Daí em diante, Casarini e Maier construíram uma prova consistente, escalando a classificação e passando a comandá-la ao fim da sétima etapa. Uma disputa acirradíssima na modalidade, que contou com sete vencedores diferentes em oito etapas. Emoção também entre os carros com uma virada na última etapa no duelo entre os irmãos Vongarte com a Toyota da equipe X-Rally. Christian, ao lado de Beco Anderotti, atacou na oitava especial e já havia descontado boa parte da desvantagem quando Marcos e Kleber Cincia perderam tempo com os problemas na transmissão. Em 2022, no bicentenário da Independência e nos 30 anos do Rally dos Sertões, a prova vai ligar o Oiapoque ao Chuí num desafio inédito. É esperar para confirmar o sucesso do maior Rally das Américas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho